Nunca é tarde. A dona de casa Raimunda tem 81 anos e retomou os estudos recentemente, depois de deixar a escola ainda jovem. Ela diz que busca conhecimento e independência. Eu sei resolver as minhas próprias coisas, viajar. Já o aposentado José, aos 73 anos, quer concluir o ensino médio para alçar outros voos. Eu queria sair daqui direto para fazer um vestibular e passar no curso de direito, eu quero ser advogado. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino voltada para pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental, ou com 18 anos ou mais e que não concluíram o ensino médio. O paratleta Luciano diz que encontrou no esporte a motivação para retomar os estudos. Sobre eu estar destacando no esporte, meu professor me chegou e me chamou e falou se você quer ser destacado no esporte, você também tem que ser destacado no estudo. E aí foi um grande incentivo dele. E o governo federal vai liberar mais recursos para o financiamento e manutenção de novas turmas de educação de jovens e adultos. A verba vai ser destinada para os estados e para o Distrito Federal e poderá ser usada para a remuneração e capacitação de professores, compra de material, alimentos e para o transporte escolar. As secretarias de educação dos 26 estados e do Distrito Federal têm até o dia 3 de junho para solicitar os recursos junto ao Ministério da Educação. Os estados podem solicitar via CIMEC, os gestores estaduais e os diretores de escola estaduais que desejem pleitear esses recursos, serão disponibilizadas pelo menos 12 mil vagas.